Estamos aqui, para a trollagem mais épica da história desse canal. Para vocês verem, estamos aqui com as velas. Estamos na casa do Brutinho aqui. O que acontece? Já faz uns dias, já faz mais de uns seis dias que a gente quer fazer essa trollagem. Só que a gente não devia ter a oportunidade, agora a gente teve, né Brutinho? É a velha, é bem caseira. Aí o que acontece? A mãe do Brutinho foi lá para casa, para minha casa. Antes você arrematava do coração. A mãe do Brutinho foi lá para minha casa. Ah, isso aí é mal. A mãe do Brutinho foi lá para minha casa. É o pai do Brutinho e a irmã do Brutinho. E aí o Felipe de sair com a irmã do Brutinho. Porque a gente quer fazer o quê? Acendei todas essas velas aqui, acho que dá umas vinte velas aqui. Vamos botar no meio da casa aqui. Acendei a casa aqui, faz um descanso aqui, o Brutinho vai ficar aqui fingindo que está possuído. Quando ela tiver acendado a minha casa, que é cerca de uns 200 a 300 metros, o meu irmão vai me mandar mensagem. Aí vai ficar só o Brutinho, as velas acesas aqui, com tudo apagado. E... Tudo apagado não, tu? E eu vou ficar aqui sozinho. É, pô, ela não. Ela vai estar aqui do lado de fora. A galera vai lá para a entrada da casa, galera. A gente quer esconder. Quando vai mandar mensagem... Aí quando ela abrir... Tá bom, bora, bora, bora. Ele vai partir para tudo lá. Quando ela abrir a porta, Brutinho, aí é tu, é contigo. É contigo, é tu, capricho. Então, galera, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Se inscreva. 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 Se inscreva.